Algumas famílias do município de Boane, 30 quilómetros a sul da capital moçambicana, Maputo, aguardam socorro em cima de casas, cercadas pelas cheias. Estamos neste momento pedindo ajuda a quem pudermos socorrer, talvez até agora estamos a pensar em helicópteros porque temos mulheres grávidas em cima de casas, estamos a chegar a imagens de mulheres grávidas, de crianças, é um desespero total. Um barco ao motor navega pela zona e já socorreu algumas pessoas apanhadas de surpresa pela corrente e que escaparam para o cimo de árvores. Mas esse mesmo barco não tem força para chegar aos bairros submersos. Correntes muito fortes, a população a pedir socorro, nós não podendo chegar até a eles, de longe sinalizando, nós não conseguíamos fazer nada, tornámos-nos impotentes. Portanto, isto é um assunto para o Governo Central tomar a sério, vir para aqui e ver o que está acontecendo. Já há cerca de 14 mil pessoas afetadas pela chuva intensa, que cai desde quarta-feira na região de Maputo e as previsões continuam a apontar para chuva intensa até domingo. Obrigado. 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 Obrigado.